Andava perdido Cargava sem ter uma luz Achava pesado levar minha cruz Agora Jesus me achou Com os pés teus feridos Traspassado de dor Ele é o amigo fiel Que te sara e te leva ao céu Meu rosto abatido Meu corpo sofrido De tanto servir o enganador Minha alma almejava Encontrar solução Reclamei para Cristo Que me deu perdão Liberto Caso nosso inimigo Feliz agora eu sigo Pra mansão do Senhor Lágrimas Não derramo mais Já ficou para trás Este mundo de horror Jesus me tocou Com a brasa viva Queimou meus pecados E me transformou Vou ouvir Sua voz de amor Se eu sou tua ovelha E tu és meu pastor Mensagem De amor tão profundo Vou dizer para o mundo Que Jesus me salvou Quero estar pronto a dizer Quando Cristo chamar Eis-me aqui Senhor Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando no deserto E dizendo Arrependei-vos Que é chegado Pobreiro dos céus E o profeta Assim profetizou Endireitai-vos Nos caminhos do Senhor E o profeta Assim profetizou Endireitai-vos Nos caminhos do Senhor Este João Este João É o mesmo Que não queria Batizar o Salvador E pra se cumprir As escrituras Então ele aceitou E o Senhor Depois de batizar O Santo Espírito O Santo Espírito Sobre ele Repousou E o Senhor Depois de batizar O Santo Espírito Sobre ele Repousou Foi conduzido Para o deserto Pelo Espírito E para jejuar Quarenta dias Quarenta dias E quarenta noites Seu sofrimento Foi pra nos salvar E o tentador Ali foi derrotado Com o poder E a graça E a graça Do Senhor E o tentador Ali foi derrotado Com o poder E a graça Do Senhor Deus é meu amparo Meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente Na aflição Ainda que a terra Mude em fara O bravo mar Neste grande Deus Devemos confiar Ainda que as águas Se perturbem Ainda que os montes Se avalem Mesmo que a terra Mude em fara O bravo mar Neste grande Deus Devemos confiar As nações Se perturbaram E os reinos Se moveram Não quiseram Obedecer Seu Criador Ele acalma o vento E as guerras Mas farar Neste grande Deus Devemos confiar Ainda que as águas Se perturbem Ainda que os montes Se avalem Mesmo que a terra Mude em par Ao bravo mar Neste grande Deus Devemos confiar Aquetai-vos e sabeis Que eu sou o Salvador Exaltado entre todas as nações Deus é o Filho amado Que morreu pra me salvar Neste grande Deus devemos confiar Ainda que as águas se perturbem Ainda que os montes se abatem Mesmo que a terra mudem para o bravo mar Neste grande Deus devemos confiar Mesmo que a terra mudem para o bravo mar Neste grande Deus devemos confiar Jesus quando veio ao mundo Para os seus discípulos falou Fazer o bem não olhar a quem Foi assim que Ele ensinou Dar aos pobres emprestam a Deus E a todos de bom coração Terás um tesouro no céu E também o seu caratão Quando será Quando será Quando será Que Jesus nesta terra vai voltar Previdirá Previdirá Este dia não tardará Jesus nos deixou um exemplo De como devemos amar Até mesmo o nosso inimigo Nós devemos lhe perdoar Ajudar a levar sua cruz E sempre lhe fazer o bem Deus amou muito mais este mundo Que nos deu o seu filho também Quando será Quando será Que Jesus nesta terra vai voltar Previdirá Previdirá Este dia não tardará Jesus é o amigo fiel Que ensina a sabedoria Me deu fé e esperança Espírito de paz e volgade Jamais quero deixar Jamais quero deixar de segui-lo Vou viver na eternidade Quando será Quando será Que Jesus nesta terra vai voltar Previdirá Previdirá Este dia não tardará Se tu achas que Jesus te esqueceu É É a sua fé É a sua fé que já morreu O Pai nunca esquece Um filho seu Foi Jesus Cristo que por nós Na cruz morreu O Pai nunca esqueceu Um filho seu Foi Jesus Cristo que por nós Na cruz morreu Eu sou salvo por Jesus Aleluia Eu sou salvo porque te aceitei Eu sou salvo por Jesus Aleluia Eu sou salvo porque te aceitei Eu sou salvo por Jesus Ele estendeu as Suas mãos Pra perdoar e nos dar a salvação Ele estendeu as Suas mãos Pra perdoar e nos dar a salvação Eu sou salvo por Jesus, aleluia Eu sou salvo porque Te aceitei Eu sou salvo por Jesus, aleluia Eu sou salvo porque Te aceitei Venha sem demora A Jesus te entregar Você que desviou e vacilando está Venha a Jesus, Ele quer te dar a paz Não deixe pra amanhã que será tarde E mais, você que aceitou e já se batizou É tempo de voltar porque o Mestre vem Pra te levar também com Ele morar Que hora gloriosa que Deus falando está Abra o coração e deixa Cristo entrar Ele vai te ajudar ao seu lado sem testar Por isso, meu irmão Por isso, meu irmão, nunca deixe de orar Você que aceitou e já se batizar Você que aceitou e já se batizou Você que aceitou e já se batizou É tempo de voltar É tempo de voltar porque o Mestre vem Pra te levar também com Ele morar Tenho certeza que Jesus está comigo Me livrou das mãos dos índios Estou fora do perigo Tenho certeza que Jesus é meu amigo Me tirou de lá das trevas e me deu um grande abrigo Esta certeza tenho em meu coração Jesus tem me avisado a viver em oração Tom gratuito que o mundo não conhece Só tenho esta certeza que em Cristo permanece Tenho certeza que Jesus é o Salvador Foi pregado em uma cruz Pra mostrar seu grande amor Tenho certeza que Jesus é o mediador De todos aqueles que buscam sua presença Confessor Esta certeza que Jesus é o Salvador Esta certeza que Jesus é o Salvador Tenho certeza que Jesus é o Salvador Jesus tem me avisado a viver em oração Tom gratuito que o mundo não conhece Só tenho esta certeza que em Cristo permanece Tenho certeza que em Cristo permanece Tenho certeza que Jesus já me salvou Tenho certeza que Jesus já me salvou Eu recebo permanente teu Santo Consolador Tenho certeza que Jesus já me encontrou Tenho certeza que em Cristo permanece Meus pecados foram pagos Só teu sangue remitou Esta certeza tenho em meu coração Jesus tem me avisado a viver em oração Tão gratuito que o povo não conhece Só tem esta certeza que em Cristo permanece Jesus nasceu lá em Belém Ele cresceu em poder como ninguém Foi perseguido pelos judeus A morte Ele venceu pra nos dar o perdão E a eterna salvação Deixou a sua palavra Se arrependa, ó meu irmão Por que tu não crê na mensagem de salvação? Jesus foi batizado no Rio Jordão Se crê e for batizado terás a redenção Ser salvo por Jesus Cristo É andar em comunhão Amando primeiro a Deus E também o seu irmão Foi na cruz Que Jesus Com os cravos em suas mãos Pediu, ó Pai, perdoa Que eles tenham a salvação Primeiro o nascimento Depois da resurreição Conheci a sua palavra Que gravou no meu coração Obrigado, Jesus Terminou a perseguição Só tenho alegria na vida E amor no meu coração Breve Cristo está voltando Para vir buscar os seus Para vir buscar os seus Quem sofreram neste mundo Vão ficar junto de Deus Ó que voz e alegria Ó que voz e alegria Quando estivermos lá Na mansão celestial Que Deus preparou pros céus Ali não haverá noite Ali não haverá noite Fome e sede também não Só terei um santidade Naquela bela ciã Como é maravilhoso Como é maravilhoso Ver que serão meu Jesus Que na terra Que na terra foi pisado Pra nos dar um céu de luz Aqui nós só temos lutas E sempre vem as vitórias E sempre vem as vitórias Quem vencer sem recuar Terá as coroa de glória Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Eterna Jerusalém Onde iremos descansar Para todos E sempre vem Cidade maravilhosa Que estão apresentando Apresentando É filho contra pai E guerra É o que existe Na face Dessa terra Dessa terra Nós devemos Ter amor Foi assim Foi assim que Jesus nos ensinou Nós devemos ter amor Foi assim que Jesus nos ensinou Guardar os mandamentos com amor E esperar a volta do Salvador É tempo de unir irmãos Sempre marchando no caminho perdião Jesus está esperando Para buscar a corovação Jesus está esperando Para buscar a corovação Me lembro daquela pesada cruz Onde sofreu amargamente o meu Jesus Sei que não é o fim Ele nos salva e leva ao céu de luz Cristo não morreu Porque Ele está vivo junto a Deus Cristo não morreu 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 Obrigado.